Fátima Bernardes Fugiu de casa Fátima Bernardes Mandou um beijo Fátima Bernardes Foi baleada Fátima Bernardes Chupando o dedo Glória a Maria Glória a Maria Glória a Maria Glória a Maria Fátima Bernardes Fátima Bernardes Fátima Bernardes Fátima Bernardes Investe tudo Fátima Bernardes Com arroz La Greca Fátima Bernardes É vagabunda Fátima Bernardes Fátima Bernardes Fátima Bernardes Com ar picadura Fátima Bernardes Fátima Bernardes Experiência Fátima Bernardes 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 Fátima Bernardes